Do ponto de vista do mérito da PEC, eu sou absolutamente contrária a essa alternativa. O projeto de lei que mude a Constituição e que estabeleça que jovens de 16 anos vão para o sistema carcerário responder por crimes que tenham cometido, é um projeto de lei que deve aumentar a violência. O encarceramento de jovens de 16 a 18 anos significa uma aposta da sociedade em um projeto de violência, porque esses jovens vão estar indo para um sistema que tende muito mais a reproduzir uma identidade vinculada à criminalidade do que o sistema atualmente ao qual eles são sujeitos e que eles respondem pelos atos que cometeram, que é o sistema socioeducativo. A sensação de insegurança é por vários fatores. A violência é um tipo de fator gerador de insegurança, que é a violência urbana, aquilo que afeta a minha vida, o meu patrimônio especificamente. Essa violência urbana é provocada por várias atuações de vários sujeitos. Entre eles, 1% no caso dos crimes cometidos de homicídio, por exemplo, no Brasil, foram cometidos por jovens nessa faixa etária. Então, há uma incidência muito pequena de jovens nesse contexto de violência. Só isso já seria uma argumentação contrária a essa ilusão de que nós estaríamos reduzindo a violência com o encarceramento de jovens nessa faixa etária. Na verdade, nós estamos falando de um público que não é responsável pela maioria dos crimes. E muito mais de um público que não é responsável pela maioria dos crimes violentos. Os crimes cometidos por jovens nessa faixa etária são, em predominância, mais de 50%, dependendo do Estado, 70%, dependendo do Estado, vinculados ao roubo e ao tráfico de drogas. Ou seja, crimes patrimoniais, que levam a uma imediata obtenção de renda. Então, nós estamos falando de uma população que, quando comete crimes, comete preferencialmente outros crimes que não são os crimes de violência à pessoa. Então, só nisso também já seria um argumento contrário a essa solução mágica, que na verdade não é solução nenhuma. É o contrário. É uma medida que a curto prazo é irresponsável, porque não tem local no sistema penitenciário para essa população. E, mais do que isso, a médio prazo é irresponsável, porque é geradora de violência. Quando nós vamos começar a discutir a morte dos jovens, que é esse que não dá nada. Quando é que nós vamos começar a discutir a morte de Eduardo Jesus de verdade. É uma mentira que essa PEC é para reduzir a segurança pública, melhorar a segurança pública. É uma mentira que eles querem contar para toda a população, porque eles não querem dar educação. Essa é a mentira que a gente tem que revelar. Que com o menor não dá nada e que essa PEC reduz a violência. Porque a violência está todos os dias na comunidade e ninguém fala nada sobre isso. Ninguém faz passeata por Eduardo Jesus. Só na comunidade do Alemão e no PEC do Alemão.